Após dois anos online, alunos voltam às escolas sem saber ler e escrever. Crianças que iniciaram o Fundamental em 2020 não dominam letras e números. Reflexos se estendem a outras séries e já gravam abismo social no ensino. Professor Braspaulo, a gente traz aí um dado muito preocupante em relação ao ensino. E é algo que a gente já podia prever que poderia acontecer, não é verdade? Com certeza, Guilherme. Muito bom falar com você, falar com a nossa audiência mais do que qualificada. Se você recordar, inclusive, nós já tratamos desse tema em momentos anteriores, mas não tão diretamente. Porque agora nós estamos falando de dados que são, vamos dizer assim, captados pelo próprio governo. Ou seja, aquilo que nós tínhamos uma ideia, agora nós temos certeza e nós temos números. E só para começar, se a gente imaginar uma realidade de Patos de Minas, eu digo acesso a uma pessoa que tem alguns números da cidade de Patos de Minas, de uma turma ou de um conjunto de alunos de uma mesma série, que seriam alfabetizados, vamos imaginar aí duas, três turmas que no total 70 alunos participaram das aulas remotas. nas mais diversas realidades. Quando chegou agora, na série presencial, em que eles estão na sala, de 70 alunos, nós temos basicamente 11 que conseguiram alcançar tudo aquilo que era necessário. Os outros vão caindo em proporção e vão precisar muito mais de auxílio extra, vão precisar muito mais de algum tipo de acompanhamento para conseguir aprender. E desses 11 que chegaram a uma proeficiência, a uma capacidade de conseguir fazer tudo o que era necessário, a gente pode atribuir aí dois fatores fundamentais. Primeiro, as famílias conseguiram atuar como se realmente fossem professores e alunos que tinham uma condição um pouco melhor econômica conseguiram o auxílio da professora particular. Os outros, por questões as mais diversas, que vão desde a desestrutura familiar ou mesmo a falta de equipamento tecnológico, eles não conseguiram a compreensão necessária. Então, no mínimo, vamos dizer assim, e aquela alfabetização média? Mais de 50% dos meninos que deveriam estar lendo bem, infelizmente não estão. Nem lendo e nem escrevendo. Esse é um desafio que é terrível para quem está nesse processo de alfabetização. Por quê? A criança que estava lá no terceiro ano, quando começou a pandemia, segundo ano, quando começou a pandemia, ele vai mudar do quinto para o sexto, do quarto para o quinto ano. Então, os professores que não se atentarem, que essas crianças, embora estejam nessa série, eles não são capazes de resolver os desafios dessa série. Eles vão precisar ter, de fato, uma ajuda muito grande, uma ajuda de reforço, uma ajuda auxiliar, não só da professora principal, mas tem que ter aí professoras auxiliando, pessoas realmente fazendo a alfabetização desses alunos e alunas, porque a perda, ela pode ser, o Guilherme, irreparável, parece pouco. Mas quando a pessoa entra nesse universo do quinto, sexto ano, sem saber, fazer uma leitura, sem compreender um bilhete que seja, sem fazer as operações básicas, todo o restante da vida escolar dessa pessoa vai ser uma tragédia, porque ela não vai compreender o que os professores estão dizendo ali. Então, falando sobre a relação pandemia e educação, conversamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Brás Paulo, para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL